Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem, né? À medida do possível, é isso aí gente. Vamos para mais uma história? Gente, a história de hoje é um terror, um terror mesmo. Bom, o nome da história é Demônio na Fazenda. Quem mandou essa história, quem escreve essa história é a Maria e essa história ela conta que foi a avó dela que contava muito, né? Nas reuniões de família e tudo aconteceu com a avó dela. Conta a avó da Maria, né? Que em 1939, 1940, ela já tinha 12 anos. Não, tinha 15. A irmãzinha dela tinha 12. E os dois irmãos dela já não moravam mais com eles porque já tinham casado e foram fazer a vida deles fora. E as duas moravam com os pais numa casa muito antiga, de uma fazenda bem afastada da cidade. E era em Minas Gerais, tá gente? Essa história aconteceu em Minas Gerais. E conta, né? A avó da Maria que, num determinado dia, os pais dela foram à cidade fazer umas compras e tudo e deixou a Maria, como deixou a avó da Maria, mais a irmãzinha dela na fazenda até eles voltarem. Porque, se não me engano, a avó dela tinha uns 15 anos e a irmãzinha dela tinha 12 anos. E isso, a avó da Maria, né? Eles foram, os pais foram para a cidade para retornar mesmo no mesmo dia, né? E a avó da Maria ficou tomando conta da irmã e fazendo algumas coisinhas lá dentro da casa. Só que os pais dela não conseguiram retornar porque começou uma chuva muito forte, mas muito forte mesmo, e eles ficaram presos na cidade e acabaram dormindo por lá e as meninas ficaram sozinhas na fazenda. Mas, naquela época, não tinha perigo nem nada, né? Era tudo mais tranquilo. E os pais não se importaram, porque, na verdade, não era a primeira vez que isso acontecia. E a avó da Maria já estava acostumada. Então, ela ficou ali com a irmãzinha e, num determinado tempo, com a chuva muito forte, muitos relâmpagos, muito, muito trovão, mas disse que foi uma coisa absurda a tempestade que caiu naquela noite. E a Maria já estava, a avó da Maria já estava apavorada com os relâmpagos, os trovões e tudo, e a irmãzinha dela pior ainda. Estava mesmo com muito medo da tempestade que estava caindo e, como a avó da Maria fala, a irmãzinha dela tinha uns negócios esquisitos, era mais calada. Ela era totalmente diferente de uma criança normal. E a avó da Maria não sabia o porquê, né? Sempre notou isso, mas não sabia o porquê da maneira dela agir, né? De uma criança de 12 anos. E diz que, neste momento, elas escutaram os latidos violentos dos dois cachorros que eles tinham, latindo demais da conta. e a avó da Maria começou a ficar com medo, querendo ver o que tinha acontecido e com medo de abrir a janela. A janela, na época, a gente era aquela janela de madeira, né? De fazenda bem antiga mesmo. E ela ficou com medo de abrir a janela, a avó da Maria, né? E ficou quieta. E, de repente, teve aquele silêncio. E os trovões pararam. Daí, a apó, começou tudo de novo. Só que aí os cachorros já não latiam mais. Os cachorros começaram a... Parecendo que estavam chorando. Uivando, chorando de dor. Na hora que eles estavam latindo, eles chegavam até aqueles uivos grandes. E, depois, deu aquela parada, os trovões pararam. E, daí, a apó, elas escutaram só gemidos e choro dos cachorros. E, depois, o silêncio total. Bom, daí, a pouco, gente, o pior começou... As coisas começaram a acontecer pra pior, né? As duas sozinhas. A casa não tinha luz elétrica, era no lampião. E elas, encolhida, aí diz que, daí, a pouco, elas escutaram uma pessoa rondando a casa, mas não era... Parecia que era um bicho pesado, com casco nos pés, assim, nas patas, né? Parecia um bicho mesmo. E fazia aquele barulho e rodeava a casa todinha. E, daí, a pouco, ele começava a bufar. A avó da Maria sentia... Escutava aquele... Aquele... Ele bufando. Aquela respiração forte. Começou a ficar alto. E isso, assim, os raios, os trumões, pararam total. Você só escutava o barulho desse bicho rodeando a casa. E, uma hora, a menina, a irmãzinha dela, de 12 anos, chegou na fresta da janela de madeira e ficou ali. Pôs a mãozinha pra baixo e ficou ali, olhando na fresta ali, da janela. E a avó da Maria segurando ela, né? Pra ela não ficar ali por causa de justamente disso que tava lá fora, que ela não sabia o que era isso. E ficavam com medo. E diz ela que, nessa hora, o bicho... a coisa, a criatura, é que respirava cada vez mais forte ali na fresta. Diz que até o cabelinho da menina voava, assim. E a Maria começou a ficar com mais medo. A avó da Maria ficou com mais medo ainda. Começou a fazer umas orações, a orar, a rezar ali, tudo, e nada. E ela, apesar da fé dela, parecia que ela não tinha nem forças pra fazer as orações, que parece que o bicho também travava ela ali. Diz ela que foi uma coisa absurda. A avó da Maria conta que nunca passou por uma situação dessa e foi terrível. Uma coisa que ela, mais nunca, ela esqueceu na vida dela. Tanto é que ela já tava velha, bem velha, e já contava essa... a avó da Maria não deixou. E a menina forçando, ela não deixou. Daí, há pouco, o bicho, a tal criatura, sai da janela, dá a volta e chega na porta da sala, da entrada ali da casa, e empurra, faz aquele barulho, bum! Ele tentando entrar de tudo quanto era jeito. e nisso, quando chegou pra ir pra porta, a menininha correu pra abrir a porta. Foi aí que a avó da Maria puxou ela e ela ia, a avó da Maria puxando e lampião caindo, ela tendo que pegar o lampião porque tudo escuro e levantava e pegava a menina. Diz que foi uma coisa absurda isso a noite toda. E a menina ficou, a de 12 anos, ficou ali, ela tava em transe. Parecia que essa criatura lá fora tava dando força pra ela pra poder abrir a porta. Porque diz a avó da Maria que nunca viu uma coisa daquela acontecer com a irmãzinha dela. E foi isso, gente. Aí, num determinado tempo lá, diz ela que foi durante muito tempo ali à noite, acabou que as duas dormiram, amanheceu e parece que também a tal criatura sumiu e os pais dela chegaram, né? Foi aí que na entrada da fazenda, onde que os cachorros, os dois cachorros ficavam, os pais já viram uma cena terrível, eles esmagados, os dois, com as tripas pra fora, parecia que uma coisa pesada caiu em cima deles, diz que foi uma cena terrível. E na hora que eles entraram na casa, eles depararam com a de 12 anos, catatônica, né? Parada, em transe ainda, mesmo depois que dormiu, ela ficou em transe, ela acordou em transe ainda, catatônica, parada. Então, assim, a avó da Maria contou pra eles o que tinha acontecido, eles ficaram horrorizados, porque eles viram que realmente aconteceu uma coisa muito ruim, pois os dois cachorros estavam naquela situação lá, esmagados, com tudo pra fora, quer dizer, uma coisa terrível devia ter acontecido ali na fazenda durante a noite. Aí, o que os pais da avó da Maria fizeram? Chamaram a tia da Maria, da avó da Maria na época, que mexia com esses negócios de espírito, essas coisas assim, né? E ela foi lá na fazenda e disse que assim que ela estava ali fazendo as coisas dela ali, ela viu que o que estava ali na fazenda, o que desceu ali na fazenda, era realmente o demônio. Foi o demônio que desceu ali e fez aquele estrago todo ali e, na verdade, pelo que ela recebeu essa tia dela ali na hora, é que esse, esse, o demônio disse que estava atrás da irmãzinha dela, que veio buscar ela, porque ela foi prometida a ele. E isso, os pais da avó da Maria ficaram assustados, né, Flor? Quem prometeu nossa filha para o diálogo? Porque tinha essas coisas, né, gente? O pessoal vendia a alma, não sei como é que é, tinha umas coisas assim mesmo. Aliás, acho que até hoje ainda tem, não tenho certeza. Então, assim, isso ficou ali na cabeça deles, né, durante muito tempo, essa menininha cresceu, não aconteceu mais isso, mas disse que ele prometeu que buscaria ela, a menininha. E isso passou anos, eles continuaram ali e tudo, depois até mudaram e tal. Essa menina já com 24 anos, ela, ela teve o primeiro filho dela, casou, teve o primeiro filho dela, e logo depois que ela teve o menininho, ela, ela suicidou e deixou uma carta falando que não aguentava mais aquela vida. Ninguém sabe o que que acontecia mesmo com ela, que ele disse que ela era muito calada, muito esquisita, muito assim, na dela. E depois é que eles foram perceber também que um dos irmãos da avó da Maria ficou muito rico, muito rico, de uma hora para a outra. e ele depois que a menininha suicidou, que a menininha que já com 24 anos suicidou e deixou essa carta, ele também suicidou, por incrível que pareça. Aí eles viram, né, que ele, a riqueza que ele conseguiu foi através do que ele fez com a menina. Ele entregou a alma da menina em, como que eu posso falar, gente, em troca da riqueza dele. E ele realmente, em troca de dinheiro, né, e realmente ele ficou muito rico. Só que também não foi muito para frente. Assim que aconteceu o suicídio da menina, daí a pouco ninguém sabe o porquê ele também apareceu morto. ele também o suicidou. É isso aí, gente, é uma história muito, muito aterrorizante, muito, muito triste, né, porque essas negócios vêm de alma para o diabo, isso aí tem mesmo, né, mas é isso, gente, espera só um minutinho. Tá passando um, 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 desculpa, gente, tá passando um helicóptero aqui, mas é isso aí, gente, fica aí mais essa história, né, eu espero de coração que vocês tenham gostado, e se você gostou, deixa um comentário aqui abaixo do vídeo, deixa o seu comentário, não esqueçam de deixar um joinha aí para a Rose Ruas, é muito bom para mim, é muito bom para o meu canal, tá bom? beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, até a próxima história, tchau, tchau. Obrigado.